Já tínhamos esse site, mas ele foi totalmente reformulado para já iniciando esse próximo momento do governo Brandão e também o lançamento da plataforma dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ambos programas são compromissos do governo do estado do Maranhão, voltados para a melhoria da qualidade, melhoria dos indicadores sociais e superação das desigualdades sociais que afligem a nossa população. Lá você vai poder fazer downloads, você vai ter acesso aos relatórios preliminares do Plano Mais IDH, você também vai poder, dentro do site dos ODS, você vai poder ter acesso à plataforma dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, feito pelo IMESC, além da própria marca dos ODS. Enfim, você vai ter acesso a diversas orientações e informações, tanto com relação ao Plano Mais IDH, como também com relação à Agenda 2030. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto